Bom dia pessoal, sou o Eric da Pontei Soluções Imobiliária Vou apresentar pra vocês essa belíssima sala comercial 43 metros Localizada aqui em Alphaville, Santana de Panaíba No condomínio empresarial Shopping Service Pessoal, dá uma olhadinha aqui nessa primeira sala É uma sala bem ampla pessoal Podendo ser usada como recepção Com o banheiro Aqui nós temos a segunda sala bem ampla Também com o banheiro pessoal Show de bola né Pessoal, pra você que tá pensando em abrir seu próprio escritório Tá aí a oportunidade, uma excelente localização aqui em Alphaville, Santana de Panaíba Com fácil acesso A rodovia Castelo Branco Todos os tipos de comércios Bem próximo Ponto de ônibus Bem localizado aqui o ponto pessoal Pessoal, pra mais informações Acesse nosso site Com o aniversário Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.